Fala galera, Zozoi Stons aqui, esse Super Mario louca, vamos ver o vídeo It's me, Mario Super Mario Wood Super Mario Borters Oh, não Oh, rio Que isso, os Balu Bazu Oh, não Mãe uma Chico Mamma mia É, eu consegui Nossa, muito Não consegui Opa É, perde Fude Caralho, se cagou Caralho, o que aconteceu? Dois, se cagou Banheiro Mamma mia Só Só a tomário Action 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 Boa Nossa Bateu a cabeça dele Estúdio Okidoki Bateu Bateu Dois Dois A Bateu Oh, macho! Não subiu o estúdio! Estúdio? 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 Isso está bem que legal! Oh, macho! Oh, macho! Oh, macho! Oh, me deu um. Oh! Matou o estúdio Biscotos Biscotos Caralho Caralho Ninguém Oh, vai entrar Ui, chave Uai, o que é isso? Ui, chave 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 Ui, chave